Quem será que é debaixo da máscara? Eu quero ver. O material é esse. O que é isso? Eu quero ver a cara. O que a gente tá fazendo? Vamos tirar logo. Relaxa, caramba! Vai proteger esse cara, Jim? Ele interferiu numa operação de sequestro com um refém. O sangue do Colson tá nas mãos dele. Talvez esteja nas suas. O que você disse? Ele preferiu morrer ao falar. Ele estava com medo de quê? De você? Seu filho da puta. Tem noção do problema que você arranjou? Você pode ser cúmplice de homicídio. Chega de palhaçada! Depara! Depara! Ótimo. Agora vai preso por agredir um policial. Pode notar que foram três. Qual é o seu problema? Não é assim que se faz. Você também. Eu resolvo, chefe. Me dá só um minuto. Vai colocar o seu na reta por esse imbecil aí? Me dá só um minuto que eu faço ele recuperar. Tá, saiam todos. Dois minutos. Preste atenção! Você tem que sumir daqui. Vão cair em cima de você. Não. Dá um soco na minha cara. Toma essa chave. Sai pela porta. Sei que tem a escada que vai até o terraço. O que eles estão falando, Dr. Pajosin? O que será? Quem é o de bigode e nariz quebrado? É o Kenzie da narcóticos. Foi um dos caras em que eu bati no Clube Iceberg. Como assim? O Kenzie trabalha por fora para o Pinguim? Ou por fora para a polícia. Vai! Vai, 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 vai! Pega ele! Parado! Hã... Fã... Fã... Hã...